Música 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 Bom dia, um pirulito pra quem adivinhar Onde nós estamos Entramos no DC e adivinha pra onde a gente já correu Acertou quem disse? Guardiões! Gente, a gente deu um tico Mal hoje porque A gente chegou 15 minutos depois do que a gente Chegou ontem, 15 minutos Depois do parque abrir e a gente já Não pode pegar um Fast Pass porque O nosso Almoço hoje é muito cedo que a gente tem Refeição com as princesas lá no Restaurante da Ariel E o horário do Fast Pass que estão distribuindo Agora é justamente o horário que a gente vai estar almoçando A gente pegou a fila normal que está marcando Uma hora e vamos ver Pra que horas vai estar um Fast Pass daqui a uma hora Provavelmente ir lá pro meio pro final da tarde Três, quatro horas da tarde Vamos torcer pra ser pelo menos isso Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?